E aí, pessoal? E essa cobrinha aí? E essa coral? Ela é verdadeira ou falsa? Difícil, né? Vamos ver? É, pessoal. Bom, falar de coral é sempre bem desafiador, porque não tem uma regra certa, né? Mas antes de começar, deixa eu te falar uma coisa. Vamos quebrar esse mito, tá? Não podemos nos basear no formato da cor. Então, vermelho e preto, tem até um ditado popular que é assim, vermelho e preto amigo do peito. Então, a cobra não tem veneno, pode pegar. Vermelho e amarelo, no caso dos anéis dela, vermelho e amarelo, o cara foi para o chinelo. Então, tem veneno, não posso pegar, entendeu? Então, assim, isso aí não é muito usado. Aliás, não é nada utilizado e nada científico para a gente estar utilizando. Pode funcionar lá na América do Norte, que tem falsas corais que são nesse padrão, né? Vermelho e preto e tem verdadeira, que é vermelho e amarelo. O celular funciona, mas a mesma regra não se aplica aqui no Brasil. Aqui no Brasil é um país muito diverso. Tem vários tipos de bichos diferentes, vários tipos de ambiente, né? E com temperaturas, tudo diferente. Então, aqui tem bichos específicos. As nossas corais verdadeiras têm bichos que imitam elas na mesma cor. Vermelho com preto, coral verdadeira, coral falsa. Vermelho com amarelo, coral verdadeiro, coral falsa. Isso quando tem um anel vermelho, que às vezes nem vermelho tem. Ou quando a cobra é toda vermelha, mas não tem nada de anel, nem preto, nem branco, nem amarelo. Então, a gente tem que levar um pouquinho de consideração essas informações. O que é 100% certeza para saber se é verdadeira, coral, é se ela tiver um dente inoculador de veneno. Se ela tiver esse dente, aí ela é verdadeira. Ela é perigosa e ela tem um veneno capaz de matar uma pessoa. Mas, quem que vai fazer isso? Alguém vai pegar a cobra, abrir a boca para poder ver? Eu não vou fazer isso, eu sou biólogo. Mas, tem outras pessoas que estudam, que são profissionais, que podem fazer. Essas pessoas estão autorizadas diante documentação, autorização. Não pode sair simplesmente pegando o bicho aí para ficar mostrando isso errado, tá bom? Então, essas pessoas têm autorização e são capacitadas para fazer esse tipo de manejo, que é pegar o bicho mesmo. Então, a segunda dica, que eu acho que é a mais importante, a que eu sempre divulgo com as pessoas, é memorização. O que é isso, memorização? Memorização é o seguinte, você vai entender quais são as corais verdadeiras e entender quais são as falsas corais. Existe cerca de 33 espécies de corais verdadeiras, com subespécies, que vai passar de umas 40 espécies, provavelmente, e tem as falsas corais, que são cerca de 52, ou um pouquinho mais, de falsas que imitam as verdadeiras. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração. Então, memorização. Pegue várias imagens de fontes confiáveis, sites confiáveis, e pegue as fotos das imagens das falsas corais. Quando você fizer isso, olhar várias e várias vezes, eu falo isso por experiência, tá? Você vai memorizar. Você vai bater o olho na cobra e falar, ó, essa daqui é falsa, aquela ali é verdadeira. E você não vai olhar cor só. Você vai olhar o olho em relação à cabeça, você vai olhar a cor do olho, se é vermelho, se é preto, se é grande, se é pequeno, se a cabeça é maior um pouquinho, mais oval, se é levemente triangular. Você vai ver, vai fazer associação dessas informações da cabeça com as informações do desenho que tem na barriga, com o desenho que tem nas costas. E aí sim, você não precisa pegar a cobra para saber se ela é venenosa ou não, ok? Uma outra coisa importante para a gente saber é que no Brasil nós temos quatro grupos de serpentes peçonhentas. Então, peçonhentos são os animais que possuem veneno e tem o mecanismo de inocular o veneno, que no caso das serpentes é o dente, tá? O primeiro grupo é da Cascavel, depois Jararaca, Surucucu e Coral Verdadeira, ok? As três primeiras, Jararaca, Cascavel e Surucucu, elas têm entre o olho e a narina um buraquinho que se chama Foceta L'Oreal. E esse buraquinho detecta animais de sangue quente, então é um sensor de calor. Então, mamíferos e aves que emanam um calor mais forte, com muita intensidade, perto dos outros animais que não emitem esse calor, elas vão identificar e saber, ó, esse bicho é mamífero, esse bicho é ave, isso aí é alimento, isso aí é predador, então toma cuidado. A Coral Verdadeira não tem isso. Então, se você estiver pensando que a Foceta L'Oreal é uma característica de Coral Verdadeira, esquece. As corais, elas têm uma coloração que nós chamamos de aposematismo, que são cores chamativas, cores de advertência. Então, qualquer outro animal que vê esses animais coloridos, ele vai pensar, ou ele é tóxico, se eu comer eu vou acabar tendo uma indigestão, morrer, ou vou vomitar isso, o animal deve pensar isso, ou ele deve ter veneno, ou forte, ou mais ou menos, ou fraco, enfim. É veneno, é uma substância tóxica, né? Então, de alguma forma, essas cores chamam a atenção. Então, elas são bem chamativas para falar, olha, eu estou aqui, se mexer comigo vai dar ruim para você. E os miméticos são os animais que imitam outros animais, né? E geralmente eles imitam animais mais perigosos, ou que possuem uma toxina, né? O veneno, né? Justamente para eles passarem despercebidos na natureza e o predador não pegar eles. Então, essa é a função do ser mimético, do mimetismo. Então, galera, a cobrinha que nós vimos no começo do vídeo é uma falsa coral. E eu sei disso porque eu fiz aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo. Eu fiz uma associação de informações. Então, eu já vi muitas imagens de serpentes vermelhas, né? Com padrão coral. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a separar e falar, ah, não, peraí, essa aqui é falsa. Então, essa característica dessa falsa coral, desse grupinho que eu acabei de mostrar para vocês no início do vídeo, é que ela tem uma cabeça levemente triangular oval, oval triangular, vamos dizer, e o olho vermelho. E nesse grupo de cobrinhas, que é do gênero Oxirropos, essa espécie é Oxirropos guíbei, esse grupo de serpentes, ela tem a barriga branca, uma parte dela, e levemente interiça, assim, dando um anel completo do meio para o fim da barriga. Isso varia muito de indivíduo, ou seja, tem um Oxirropos guíbei que é de uma cor, desse padrão, mas ela pode mudar um pouquinho. Essa é uma característica dessa cobrinha que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Tem um montão de falsas corais que são iguaizinhas às verdadeiras. Então, vocês já sabem o que vocês vão fazer. Vão estudar, vão pesquisar, eu vou deixar uns vídeos para vocês, com foto, com links, e aí vocês podem dar uma procuradinha, tá bom? Olhem na descrição do vídeo, que eu vou deixar tudo lá separadinho. E outra coisa, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, compartilha, se você achar legal, tudo bem. E eu agradeço muito você por estar vendo o nosso vídeo, é um trabalho que eu faço de educação ambiental, a ideia é ampliar isso aqui, e eu só posso contar com você, tá bom? Então, até mais, tchau, tchau, e, ó, se ver uma cobra, não pegue o bicho. Dê a volta, dê marcha ré, toca o bicho, faz um movimento assim, pega um galinho, faz assim, perto do bicho, alguma coisa, mas não machuca o bicho, não tente pegar o bicho, que isso é muito perigoso, tá ok? Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau, tchau!